Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como ganhar dinheiro assistindo vídeos. É isso mesmo, pessoal. Eu vou ensinar para vocês como ganhar dinheiro na internet assistindo vídeos. Nada melhor do que isso, pessoal, porque a gente faz isso de graça mesmo, né? Se você ganha dinheiro com isso, então não existe algo melhor. Eu vou ensinar para vocês aqui, pessoal, certo? Vou ensinar aqui na prática para vocês. Inscreva-se no canal, pessoal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos a minha indicação para que você possa trabalhar apenas na internet, para que você possa viver com os ganhos da internet. Então vamos lá, pessoal. Falou! Então, pessoal, o site onde vocês vão ganhar dinheiro assistindo vídeos se chama Coste TV. É só digitar no Google Coste TV. É muito fácil de encontrar. Que tal, pessoal, ganhar dinheiro assistindo vídeos, que é uma coisa que você já faz todos os dias, mas você não ganha nada para isso. E aqui eu vou ensinar para vocês como ganhar dinheiro, certo? Assistindo vídeos. Uma coisa que você faz todos os dias, ok? E a primeira coisa que você tem que fazer depois de acessar o site é vir aqui, pessoal, em entrar. Daí, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, o telefone do celular, vocês vão colocar o número do seu celular. Depois disso, você vai receber um código de verificação. Você vai vir aqui onde tem código de verificação, coloca o código, depois é só clicar e enviar. Você vai ganhar 200 pops. Essa é como se fosse a moeda aqui do site, certo? É como se fosse um tipo de moeda aqui do site. E com isso você vai ganhar o direito de participar de uma espécie de roleta onde você vai ganhar mais moedas, certo, pessoal? E daí, pessoal, essas moedas, quando você acumular um certo valor, você pode trocar por bitcoins e pode resgatar lá no PayPal. Ok, pessoal? Eu vou acessar aqui o site, pessoal, porque eu já tenho uma conta aqui. Então, pessoal, depois que você fizer o cadastro, depois de você acessar o site, você vai vir aqui onde fica o seu perfil. E aqui você vai ver a energia e a resistência. A energia e a resistência é como se fosse um termômetro para analisar que grau de interação você está tendo dentro do site. Quanto mais interação você tem, pessoal, quanto mais você assiste vídeos, quanto mais você comenta, quanto mais você curte, mais você ganha, certo? Mais você vai ganhar, pessoal. É assim que o CosTV funciona, ok? Se você vir aqui embaixo, olhar abaixo de cada vídeo, você vai ver os valores que essas pessoas estão ganhando por cada vídeo. Essa pessoa aqui ganhou R$7,36. Esse aqui ganhou R$14,30 só por esse vídeo aqui, só por esse vídeo aqui que ele colocou. E ele vai continuar ganhando, pessoal, certo? Você ganha colocando vídeos, subindo vídeos aqui para o site. E você ganha também comentando, curtindo, certo? Você vai ganhar aqui de várias formas. E aqui abaixo, pessoal, você pode ver, olha, que as pessoas realmente, certo? Elas estão ganhando, olha. Essa pessoa aqui ganhou R$0,35. Essa aqui R$0,44. Essa outra R$0,35. Essa R$0,84. Você pode ver aqui que as pessoas estão ganhando. Só por comentar. Elas comentaram aqui abaixo, olha. Só por comentar elas já estão ganhando, pessoal. Outra forma de ganhar é assistindo esses comerciais que aparecem aqui no vídeo, como esse aqui, certo? Esse comercial aqui. Só que o importante é que você assista a todo. Se você não assistir esse comercial todo, o site vai saber que você está querendo burlar o site e você não vai ganhar nada. Certo? Então, deixa o vídeo rolando aí. Deixa o vídeo rolando. E daí você vai ser remunerado por isso. Você vai ganhar dinheiro por isso. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o pop caça-tesouro. É outra forma aqui que você tem para ganhar, certo? Aqui tem uma roeta. Você vai rodar essa roeta aqui. Cada vez que você roda essa roeta, você ganha pops, certo? Aqui faz o seguinte. Teste a sua sorte todos os dias para ter chance de ganhar prêmios em COS ou POP. Certo? Você tanto ganha em COS como você vai ganhar em POP. E essas moedas, você pode trocar por dinheiro, certo? Por dinheiro. E você pode receber esse dinheiro através do PayPal. Se você clicar aqui, olha, vai rodar a roeta, certo? E vai falar aqui quanto você ganhou. Olha, 100 pop por sorteio. 480 pop para 5 sorteios, certo? Aqui, olha, eu ganhei 50 pops, mas você pode ganhar 100, você pode ganhar 480, certo? Então, quanto mais você rodar a roeta aqui, mais você vai ganhar, certo, pessoal? É outra forma aqui que você tem que ganhar. E lembrando, pessoal, que tudo que você ganha aqui, certo? Todos os pops, os COS que você vai ganhar aqui, você pode trocar por dinheiro real. E daí, você vai poder sacar através do PayPal. Ok, pessoal? Então, é assim que a COS TV funciona. É uma plataforma inovadora. Não conheço nenhum outro site que vai pagar a você só por você comentar. Fazer um comentário num vídeo, por assistir o vídeo. Eu não conheço nenhum. Esse é o primeiro site que eu vejo lá, que realmente, eu acabei de mostrar para vocês, que realmente você vai ganhar dinheiro. Só ir assistir vídeos, comentar, curtir os vídeos, subindo vídeos para cá também, colocando vídeos no COS TV também, você vai ganhar. Então, pessoal, vale muito a pena aí você estar usando o COS TV. É só procurar no Google aí, COS TV, que você vai encontrar facinho esse site aí. E faça seus testes aí, vem aqui, acesse. Depois de um mês aí, você me diz quanto você ganhou. Se você ganhou, é só deixar nos comentários abaixo desse vídeo. Ok, pessoal? Eu espero de verdade aí que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. A intenção é sempre essa aqui no canal. Ok? Muito obrigado, pessoal. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Muito obrigado, valeu. Até a próxima.